Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a aula vai ser sobre definição de prioridades. Como priorizar uma entente para a outra? Você quer priorizar um entente, fazer com que ela responda primeiramente antes de uma outra entente que tenha frases semelhantes em suas frases de treinamento. Porque isso pode acontecer. Você pode ter duas ententes e nelas existirem frases semelhantes umas nas outras. Aquela frasezinha de treinamento. E pode ser que haja um conflito dentro do agente e ele responda uma intenção ao invés de outra. Então como que você faz para definir a prioridade na resposta? Eu quero que essa responda primeiro do que aquela. Simples. Aqui ao lado de cada intenção nós temos aqui o botãozinho, que é esse botão azul. que simboliza a prioridade de resposta que cada entente possui. Então o azul significa a normal. Normal. Vamos abrir uma entente aqui. Ele fica nessa aba aqui. Aqui nós estamos vendo ela aqui azulzinha porque ela está configurada como azul. Que aqui para a regente informa normal. Certo? Ela tem prioridade de resposta normal dentre as outras. Se você quiser que essa entente tenha uma prioridade super alta, que ela responda primeiramente a ela, independente da chamada que seja, se tiver semelhança com outra intenção, ela vai responder, um exemplo, eu vou marcar aqui. Então, se em sintomas de diabetes tiver frases aqui de treinamento parecida com sintomas de outra doença, um exemplo de outros ententes criados lá, ela vai priorizar sintomas de diabetes. Vai responder primeiro, ao invés de responder as outras que estão setadas como normal. Aí aqui nós temos configuração super alta, alta, normal, baixa e ignore. Ignore é que se você quiser, se você marcá-la aqui como ignore, ela vai entender que a sua entente está desativada, como se ela estivesse desligada. Por isso que todas elas vêm aqui como normal. Vou dar save aqui só para ela manter aqui a prioridade normal. Vamos voltar lá. Então, todas elas estão como prioridade normal. E isso é muito interessante, que você pode utilizar de acordo com a criação dos seus agentes. Se você criar uma entente e ela tiver frases semelhantes dentro dos seus contextos, isso pode causar um conflito. E para não quebrar a cabeça, o que a gente faz? A gente vem aqui e configura as prioridades de resposta. É uma aula simples, mas bem importante. Espero que todos tenham entendido qual é a finalidade de você configurar aqui uma... Priorizar as respostas, de você configurar a priorização de respostas nas ententes. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado aí um aprendizado legal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço.